As amizades verdadeiras nunca serão esquecidas. É o caso dessa turma de contabilidade formada em 1983, que depois de 40 anos é feito reencontro. O reencontro foi em uma pequena cidade do extremo oeste de Santa Catarina, Guarujá do Sul, cidade com pouco mais de 5 mil habitantes. Doze dos alunos que formaram em 1983 ainda residem no município. Na época, 29 alunos formaram no curso de contabilidade. Só uma pessoa não daria conta de localizar todos os ex-alunos. Com isso, foi feita uma comissão organizadora para ajudar nos preparativos. Muitos dos ex-alunos já não lembravam mais da feição, pois muitos anos se passaram, mas bastava um minuto de conversa que saía risadas lembrando dos momentos bons do curso. Um trabalho de quase um ano e meio para conseguir entrar em contato com os ex-colegas. Jane Schneider, uma das organizadoras, conta como foi o trabalho realizado para conseguir reunir os colegas nessa noite. Olha, eu fiquei muitos anos fora dessa cidade, morei também fora, então faz 4, 5 anos que eu estou de volta para cá. Quando eu retornei, eu pensei, vou querer reunir esse pessoal para a gente se encontrar. Aí, claro que eu não fiz isso sozinha, né? Tipo, eu tive meus colegas que a gente formou uma comissão, aí juntos a gente conseguiu, ficou reunindo o pessoal, que demorou um bom tempo, porque até conseguir encontrar todo o pessoal foi demorado. Mas a gente conseguiu, consegui encontrar todo o pessoal, claro que nem todos conseguiram vir. Aí é uma satisfação enorme, nossa, estou muito contente mesmo. Como eu falei, é uma coisa assim que até alguns, eles chegam assim e você não sabe quem que é. Então foi até bem gostoso de as pessoas descobrirem quem você é, quem você não é. Foi muito, muito, está muito gostoso, sim. Em janeiro do ano passado eu consegui formar o grupo, mas antes disso foram uns 3 meses, então dá para dizer um ano e uns 3 meses de programação, praticamente, para conseguir reunir todo o pessoal. 1983, o ano em que uma turma de técnico em contabilidade se forma e 40 anos depois fazem um reencontro maravilhoso, com muitas risadas, trocas de experiência, reviver o passado. Alguns alunos da época morando em outros estados e hoje vindo até o município de Guarujá do Sul, Santa Catarina, para reviver esse momento. Alguns de Florianópolis, outros do Rio Grande do Sul e também o caso do seu Almorí Volkwes, que viajou mais de 4 mil quilômetros para rever as antigas amizades. É uma satisfação muito grande, uma alegria de eu fazer essa viagem tão longa, mas se torna perto, porque hoje nós temos meios de transporte que ficam perto. É uma alegria muito grande, depois de 40 anos tem colegas aí que a gente nunca mais viu. E é uma satisfação de estar aqui hoje vendo os colegas carecas, outros já tem dois aí que faleceram, que eram muito amigos nossos. E nós éramos uma família que nós tínhamos na época da contabilidade. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa. Quem sabe a primeira vez que foi feita uma festa assim, organizada, onde foi o pessoal da reportagem, veio fazer uma reportagem para nós, que fica marcada para Guarujá do Sul, que é uma cidade meio do interior, mas todas as pessoas se sintam orgulhosas por nós aqui. Depois de 40 anos a gente reuniu com os colegas aqui. É uma satisfação bem grande e a gente não mediu esforços para vir, que a gente tem bastante compromisso com as coisas, mas que valeu mais do que qualquer outro compromisso para a gente se reunir com os colegas aqui hoje. Eu era daqueles guris marotos, fazia cola, eu estava falando até com o colega ali, do tempo que nós fazíamos as colas. Tem cola que eu fiz naquela época, até hoje eu sei as datas, era a Proclamação da República, que foi Deodoro da Fonseca, em 1888. Nunca mais eu esqueci essa cola. E todo mundo, era uma família ali dentro, coisa mais linda. E até hoje foi formado um grupo, onde a gente hoje tem a família, tem netos e tudo. Daí eu estou até orgulhoso, que eu sou o único, eu sou bisavô dessa turma aí. Eu tive o privilégio de ter uma família e as meninas tiveram filhos, e os netos já tiveram filhos também, então eu sou o único bisavô da turma. Eu, na verdade, conheci todos eles. Conheci o pessoal aí. A gente fica bem parceiro, porque veio pessoal de longe, de Sorriso, de Guarantando Norte. Para nós é especial, eu fiz parte, inclusive, da comissão. A gente se reuniu e resolvemos fazer e deu certo. É gratificante, é muito importante. Eu, inclusive, trabalho na área ainda hoje, inclusive trabalho ainda em escritório. Então, para mim, foi muito importante o curso. E rever os colegas não tem preço. Foi muito importante e são muito facetas de azar. Com certeza, né? Isso é um momento inenarável, né? Que nos motivou muito para viver amigos que eu não vi há 40 anos. Então, eu acho que um pouco de esforço é o mínimo que a gente tem que fazer com os momentos tão difíceis que a gente passou, com pandemia e tudo mais. Então, a gente tem que celebrar a vida, viver cada dia intensamente, né? O que a gente se leva dessa vida? Isso é uma amizade, os valores, de amor, de confraternização. Então, isso é importante, entendeu? Rever, comentar, comemorar, falar do passado, do presente. E eu tenho um pouquinho do futuro. Então, para mim, foi um momento que eu disse assim, qualquer dia que for marcado, eu estarei presente, se Deus quiser. E hoje, deu tudo certo. Estou aqui, vendo amigos de 40 anos atrás, lembrando os momentos de estudo, como era difícil, que não tinha os meios de publicação, não tinha internet. Hoje, tem tudo digital, hoje é tudo online, instantaneamente. Naquela época, não era assim, era nos livros, era na teoria mesmo, não tinha onde buscar tanto conhecimento em tempo real e instantâneo. Então, isso nos alegra muito para ver que muitos desses que se formaram há 40 anos, um tem escritório em Florianópolis, outro tem escritório no Mato Grosso, um está lá no Acre. Então, isso é muito importante para a vida da gente e para mostrar para as gerações atuais que não é só um convívio na escola, que essa amizade da juventude, ela tem que permanecer, independente da presença, entendeu? Então, eu acho que isso vai ficar marcado na minha vida e eu tenho certeza absoluta que na vida de todos aqueles que estão aqui, e até aqueles que não puderam estar presentes, vai ficar marcado, vai ficar marcado para o resto das nossas vidas. A maioria aqui já passou dos 50 anos. Então, da agora em diante, a gente tem que brincar, curtir, viver, porque é isso que interessa. Dessa terra nós levaremos, senão o nosso legado de amizade, companheirismo, de amor, entendeu? Então, é isso que eu achei bacana, em fazer esse esforço de vir, como outros colegas também fizeram. Então, isso eu acredito que vai ser inesquecível. É, realmente é um prazer muito grande você estar participando desse evento, promovido pelos alunos que na época se formaram, e nós tivemos o privilégio de ser convidados para ser o paraninfo da turma de formanos. Então, a gente na época já desejou muito sucesso na vida, e pelo que a gente conversou com todos aí, está todo mundo bem encaminhado, bem sucedido na vida, vivendo esses momentos bons e difíceis que nós vivemos neste país. Mas é interessante, nós só temos aqui, cumprimentar essa turma aí, e que se prolongue por mais muitos e muitos anos esse sucesso. Além da noite marcante, os ex-alunos puderam deliciar de um gostoso buffet, feito pelos cômodos da Associação Balneário Guarujá, Disque Shop e Botini. Os representantes da turma da época entregaram também uma lembrança a todos os ex-alunos, em forma de agradecimento. 40 anos se passaram. 29 dos alunos que se formaram no curso técnico em contabilidade, muitos exercem a função até hoje. Outros já estão em outra área. Dois estão em memória. Mas o que importa é o ensinamento que levam para o resto da vida, e esse encontro ficará marcado no coração de todos. E até hoje? Não vouет ser um ás